Olá, seja bem-vindo ao estudo da quinta-feira da lição da Escola Sabatina. Estamos terminando a lição de Isaías e espero que de maneira clara e poderosa esse livro tenha falado ao seu coração e hoje a lição está fundamentada em três versículos bíblicos. Isaías sessenta e seis, versos vinte e dois a vinte e quatro. O verso vinte e dois diz o seguinte, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isso aqui era uma promessa muito significativa pra eles. Deus estava criando, dizendo, eu vou recriar. Tudo será novo, toda a dor, todo o sofrimento, tudo que o exílio causou a vocês, eu vou criar novamente. Nós vimos essa semana que Isaías, ele mistura a restauração do retorno dos exilados da Babilônia com a restauração eterna quando Jesus Cristo voltar. Então, novamente, nos últimos versículos, ele mistura as duas coisas, tanto a restauração eterna quanto a restauração local momentânea do retorno dos exilados. E Deus está dizendo, o meu interesse não é apenas um novo céu e uma nova e uma nova terra. O meu interesse é que vocês e sua posteridade estejam diante de mim. Então, eu estou criando isso por causa do homem, pela bênção e pelo amor que eu tenho pra o homem. Eu quero que vocês estejam diante de mim, que vocês tenham um novo nome. Você lembra que na Bíblia o novo nome era muito significativo. O novo nome era a maneira de Deus dizer, está começando de novo. Não apenas o planeta vai começar de novo, mas a nossa vida, o nosso caráter completamente transformado e glorificado. Isso será alcançado, esse novo nome será alcançado quando Jesus Cristo voltar e formos glorificados. E aí ele fala agora da adoração. No verso 23, quando diz, e será que de uma lua nova a outra, de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui está falando novamente da adoração a Deus. E alguns dizem assim, olha, mas o sábado, então, não vai ser adorado na nova terra, porque aqui está ligando o sábado a festa de luas novas. A grande questão não é que as festas de luas novas, elas sustentam o sábado. O sábado é anterior a qualquer festa cerimonial. Então, o fato de estar ligando aquelas festas de luas novas, que eram adoração, dias de adoração dos israelitas, ao sábado, não está dizendo que uma está anulando o outro. Não, o sábado ele permanece, o sábado ele é eterno, porque ele começou antes dos israelitas, antes da nação israelita, já havia a adoração a Deus no sábado. Deus estabeleceu isso no Éden, antes do pecado. O que Deus está dizendo aqui é, ele vai continuar. Do jeito que ele existia antes do pecado, ele vai continuar depois que o pecado for destruído. Nós iremos adorar a Deus. E aqui estabelece o sábado, como esse memorial da adoração a Deus, mesmo na nova terra. Esse descanso, a vida no céu vai ser um eterno descanso, nós não vamos mais ter lutas, dores, como já vimos essa semana, mas mesmo ali iremos adorar a Deus. E novamente o sábado é exaltado, como esse dia escolhido por Deus para adoração. Infelizmente, o mundo cristão se esqueceu do sábado e querem estabelecer um outro dia ou qualquer dia. E o que Isaías está dizendo aqui é que se você quer adorar a Deus, tem que ser do jeito de Deus. Porque adoração não é o que eu quero. Adoração não é o que eu acho melhor. Adoração não é o que eu acho mais fácil ou mais lógico. Adoração é o que Deus estabeleceu. Isaías está reafirmando Deus estabeleceu o sábado como dia de adoração. No retorno dos exilados ou quando o exílio acabar completamente nessa terra. E por fim, o último verso, um verso muito duro, é assim que Deus determina que Isaías termine o seu livro, dizendo, olha, tem duas opções. Lembra como termina o livro de Deuteronômio? Tem duas opções. Você pode ter vida e paz, ou você pode ter desobediência e destruição. Não é uma imposição de Deus, é uma escolha humana com base na liberdade que ele tem. E o verso termina dizendo que eles sairão, quer dizer, os salvos, aqueles que adorarem, eles verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra Deus, porque o seu verme nunca morrerá, o seu fogo se apagará e eles serão um horror para toda a carne. Está muito claro, a lição também restabelece isso, que isso aqui não está reafirmando ou confirmando a ideia de alguns de um inferno eterno, de um tormento eterno. Quando a Bíblia fala de não se apagar, o que ela está falando de verdade é de que aquilo vai ter consequências eternas. Então, a consequência de rejeitar a Deus, ela vai ser eterna? A destruição vai ter consequência eterna? Vai ter outra chance de recomeçar? Não de que, enquanto os salvos estiverem destrutando na eternidade, os ímpios estarão eternamente sofrendo no inferno. Isso não tem base bíblica, porque o amor de Deus, a verdade bíblica é que o mal chegará ao fim e não que o mal ficará queimando eternamente. Então, aqui só está falando da consequência que será eterna da destruição dos ímpios. E o livro termina deixando a opção de você terminar. É como se dissesse assim, olha, você pode escrever o próximo versículo, diz aí a 66, você opta pelo quê? Adorar a Deus eternamente ou ter a consequência da destruição eterna? Que possamos escolher adorar a Deus, porque essa é a melhor escolha. Vamos orar? Querido pai, ajuda-nos a tomar a nossa decisão pessoal, que ao vermos o livro de Isaías e a conclusão dele, possamos dizer, Senhor, eu quero os versículos que falam daqueles que serão salvos e adoraram ao Senhor, eu quero estar entre eles. Ajuda-nos, Senhor, para que essa seja a nossa decisão e a prática da nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.